Está escrito na Bíblia Sagrada A respeito do amado Jesus Que deixou o seu reino de glória E morreu pendurado na cruz Padeceu pelos nossos pecados E o seu sangue nos trouxe perdão E hoje quem crer e for matizado Dele receberá salvação O seu corpo então foi Sepultado E ali por três dias ficou Mas o Espírito Santo de Deus Dentre os mortos o ressuscitou Quando esteve no seio da terra Contra o inferno e a morte lutou Mas venceu e hoje a destra de Deus Ele é rei dos reis e do Senhor Mas venceu e hoje a destra de Deus Ele é rei dos reis e Senhor E hoje a destra de Deus E hoje a destra de Deus E hoje a destra de Deus